E eu pensei que esse amor da gente duraria Madrugadas de amor você chamava e iria te encontrar Bora galera, recebendo aqui meu amigo Paulo André É nóis cara Paulo André, tu é de qual cidade aqui no Ceará? Cascavel, Ceará Longe, Rio de Janeiro Cascavel, cidade boa Eu caminho todo indormindo É lá na terra de um cabra que é meio baitolado lá, chamada Elto 3D Rapaz, que te ama né Boca dele é Júnior Viana É gente boa demais meu amigo Aí é viu Vamos fazer aqui um sucesso do Paulo André? Pronto Composição sua? Composição minha, história real viu Verídica História real? Até hoje a mulher desse cara tem raiva de mim porque eu vi essa música Que é isso Espacalou, eu já se tremei isso que ela já se toca Ela vai vir Na hora, com certeza Então faça Cuidado pra você não largar e pisa mano Não, larga não Eu já postei ela no Youtube com sanfona e tal né Aí ela já se tocou que era pra ela e... Mas a mulher tá namorando como é? É casada com homem, só que aconteceu isso aí no casamento, entendeu? Até eu te perguntei se eu podia falar porque falava aquela palavra então pronto Pode, então vamos contar a história, vamos contar essa história Chama, chama Vou fazer o refrãozinho aqui pra você pegar e você cantar o refrãozinho comigo Certo O refrão é assim ó Falta só a sanfona Minha casa caiu, minha casa caiu O rolê com as aparigas A mulher descobriu Minha casa caiu, minha casa caiu O rolê com as aparigas A mulher descobriu A história é assim ó Tava tudo combinado Saí com os parceiros Tirei folga do trabalho Hoje eu vou ficar solteiro Coloquei o som no carro Pra fazer a putar E enchi o culé de cerveja E o carro de rapariga Chegando em casa No outro dia A mulher me perturbando Perguntando de onde eu vinha E eu sem argumento Fui me deitar E ela disfarçadamente Pegou o meu celular Minha casa caiu Minha casa caiu O rolê com as aparigas A mulher descobriu Minha casa caiu Minha casa caiu O rolê com as aparigas A mulher descobriu Meu amigo, se você quer ver a casa cair Você deixa a mulher pegar no celular Aí cai casa Cai prédio Cai pé Os negócios de senha De dar senha Nunca dá certo Viu? Vê se o negócio é doente O cabra com medo da mulher Pegar o celular E ele anda um alegro de pé Ele chegou bebo em casa Deixou o celular na cama E foi Tem que ter estratégia Tu tem que fazer assim Quando tu tá bebo Quando tu toma as uma Aí tu pega o celular Deixa na casa de um amigo Quando tu chega Tu bota debaixo do colchão E a mulher pergunta Cadê o celular? Aí tu diz Ah, não sei não Acho que eu perdi Eu perdi Pronto Não tem perigo da mulher ver Pois é, cara Essa história aconteceu Vou fazer mais uma? Mais uma sua? Bora Bora, vai Essa aqui se chama Netflix O cabra tocou a Netflix Por um litro de cachaça Deixou a mulher Rapaz Só fala nisso E fala em raparinha também Era lá na casa de papel Viu? Viu, viu? Vai Ó, refrão é assim Troquei a Netflix Por um litro de cachaça A vida que eu voltei Pro meio dessa bagaça Tropei a Netflix Por um litro de cachaça A vida que eu tô Não troco e nem dou de gás Assim, ó Não aguentava mais Essa situação Todo dia a mesma coisa Briga e muita confusão Então eu resolvi Dar um basta nessa vida Eu troquei uma por 50 Rapariga Não aguentava mais Essa situação Todo dia a mesma coisa Briga e muita confusão Então eu resolvi Dar um basta nessa vida Eu troquei uma por 50 Rapariga Bora E deixa a gente Mandar uma aula aqui Pro teu patrão aqui O Ronald Da Pimentinha Calçados O empresário, rapaz Vem pra cá Tu tá ao vivo, Ronald? Vai ter nada não Vem pra cá Não tem bicho não Aqui o programa é É igual as histórias do Viandês Deixa que eu segure o celular ao vivo Tá ao vivo não Tá no vídeo, mano Tá no vídeo Passa a propaganda aí Da sua loja lá em Cascavel Pessoal, é A Pimentinha Calçados Fica em Cascavel Beberibe E Júlio Viandre Ganhei uma bota hoje Da Pimentinha Calçados Exatamente Muito bonita Obrigado, tá bom? Obrigado pela força Show Estamos juntos aí Costumo dizer que ele não é meu empresário Não, ele é um pai pra mim É o segundo pai Quando a gente encontra alguém que Costumo dizer também que Ninguém cresce sozinho não, cara Tem que ter uma mão pra Pra lhe ajudar Eu tenho certeza que onde você tá Hoje não foi sozinho Alguém lhe ajudou, não lhe ajudou? Na verdade Primeiramente Deus Mas sempre tem aquela mão Na verdade assim, eu Eu acho que pouca gente me ajudou Pouca Eu acho que Quase ninguém Todos diziam que não dava certo Que não dava Que não dava Você encontrar um cara desse aqui Você tem que agradecer muito Porque Eu pra falar a verdade Não arrumei ninguém pra me ajudar Ninguém, ninguém É os meninos que trabalham comigo aí Sabe do começo da história Que eu fui sozinho mesmo assim Só com a cara e a coragem Com a ajuda de Deus E do povo Mas sozinho mesmo assim Sem ter ninguém Todo mundo dizendo Que vai dar errado E você Ter a coragem de dizer Não vai dar certo Eu vou em frente E estamos aí É difícil errar É difícil É difícil Graças a Deus Então você tem que bater o chapéu Pro cara que tá ali ajudando aí Tem uma história Juni Vai Última vez que você esteve em Beberibe Não sei se você lembra Foi festa da cidade né Acho que foi na praça Foi na praça Cara eu errei tanto pizza Eu queria tirar uma foto com você Não consegui E hoje eu tô aqui A sua fazenda pra você ver como mudar a volta É só dar o toque A gente bota lá no camarim Pronto Pronto Pois bem Porque realmente Quando chega em festa Muita gente quer tirar foto Com certeza Aí a gente organiza a fila Bem direitinho Eu entendo É pra tirar com todo mundo Não sai ninguém com raiva do artista Entendo perfeitamente Lá na minha Na minha Meus eventos Não tem negócio de pulseirinha não Lá é todo mundo que tira Não tem negócio de dizer Não vou dar só 10 pulseiras E tirar com 10 pessoas não Agora porque A gente tá tirando Porque a fila realmente Tá tão grande Que não deu pra tirar Mas hoje tô aqui Digo você Viu Agradeço demais Vamos fazer mais uma Mais uma Bora Então bora galera Agora meu amigo Paulo André Vai fazer um sucesso do Viana Bora Vai Canta o refrão comigo Viu Bora Canta Sim, só vai Não vale não Bora Vai Ei Chama a galera Aba a rodinha Bate palminha E começa a descer 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 Vai Viana Vai Ei Chama a galera Faz a rodinha Bate palminha E começa a descer 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 E agora Se o seu namorado Te abandonou Vai Fique deprimida Fique deprimida E nem vai sofrer Retoca maquiagem Passa o seu batom Vai Prepara o melhor look Na balada Convida as amiguinhas Separadas Faz ele sentir O que perdeu Respeita esse corpinho Que teu pai te deu Ei Chama a galera Faz a rodinha Bate palminha E começa a descer 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 Vai Chama a galera Faz a rodinha Bate palminha E começa a descer 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 E agora Vai É o homem que faz 15 minutos E as 15 vira hit Não tem que respeitar Graças a Deus Tem que chamar a galera Tem que ter um chifre Tá querendo errar isso Tem vai me pedir pra voltar E repertório novo agora Graças a Deus A gente tá conseguindo acertar todas E tem uma música nova também agora Que é muito boa Se Deus errar E pincar mais um aí Com certeza Deus quiser Bora agradecer toda a turma aí De Cascavel Pronto Parceiro Elta Guia Galera de Cascavel aí É nóis Tamo junto Turma de Beberibe A audiência lá tem cara A audiência lá tem demais Tem no Youtube também né Passou no Youtube Bruno Macedo lá O pai dele tem uma casa de pra lá Né Bruno Então só vai lá em Cascavel É um síndico Primeiro de dezembro Na BB de Cascavel Primeiro de dezembro Eu vou tá lá na BB de Cascavel Então convida todo mundo lá Tá bom Tá geral sabendo já Só esperando Só aguardando viu Valeu meu amigo E eu também meu filho Tamo junto Deus nos abençoe Amém Show Valeu Tchau 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 Tchau